No Jardim Itália, aqui na capital, um distribuidor de drogas foi surpreendido pela força tática. Daniel Santos conta pra gente essa história, vamos ver. Avenida Érico Preza, a avenida do Jardim Itália, aqui no encontro com a Dante Martins de Oliveira. Você observa esse movimento intenso. Nem imagina que foi este o cenário escolhido por um traficante de drogas, um distribuidor. Agora, aquele que pega do grande fornecedor e faz a distribuição em grandes quantidades. 30, 40, 50, 80, 100 quilos. Vai depender muito da demanda. Pois durante esta sexta-feira, dois traficantes atravessaram uma das pontes. É isso mesmo. Eles saíram de Várzea Grande e vieram pra cá pra pegar drogas com este fornecedor aqui. Ele estava dentro de um carro e bem próximo a uma barbearia, pra disfarçar, pra não chamar a atenção. Pois os traficantes vieram até aqui, fecharam a compra, fecharam o negócio, retornaram à Várzea Grande. Só que eles não esperavam. Na saída do bairro Cristo Rei, já chegando na 31 de março, atual Murilo Domingos, os traficantes se depararam com uma força tática. Nossa equipe realizando o patrulhamento tático na região do Cristo Rei, que é o carro-chefe da nossa unidade, visualizou aí um veículo Renault Kwid, nas proximidades aqui, onde um casal desceu do veículo com um saco de lixo preto na mão. E assim que eles visualizaram aí a equipe policial, eles tentaram correr pra dentro da residência, onde a nossa equipe aí conseguiu realizar a abordagem, onde dentro desse saco de lixo foi encontrado aproximadamente 10 quilos aí de substância análoga à maconha. Diante disso, foi feita aí uma entrevista com esse casal, perguntada aí sobre a origem desse material entorpecente. Eles alegaram que teriam peio com um fornecedor na cidade de Cuiabá, ali próximo ao supermercado na Avenida dos Trabalhadores. Aí nós fomos até a cidade de Cuiabá, né? Nisso fizemos a abordagem aí do fornecedor, né? E eles relatou que na região próxima ali, numa kitnet, onde ele se encontrava, teria o restante do entorpecente, bem como ali numa chácara, na região conhecida como Ponte de Ferro, haveria mais o restante desse entorpecente aí que estava escondido. Ele estava enterrado lá no local, até difícil acesso aí, bem escondido, porém aí as nossas equipes aí perseveraram aí na ocorrência, desde de manhã cedo aí, da hora que se procedeu essa abordagem. E durante o todo dia aí, fazendo essas diligências aí, aí nós conseguimos lograr o êxodo em aproximadamente 50 quilos aí de substância análoga à maconha. Você percebe a importância do trabalho ostensivo, de vocês realizarem patrulhamento, porque tudo começa a partir do momento que vocês observam esse casal com um saco de lixo em mãos. Exatamente, né? O que, como eu disse, o carro-chefe aí da nossa unidade é o patrulhamento tático, é a abordagem, então as nossas equipes aí, elas estão 24 horas aí na rua, aqui na cidade de Varzagrande, toda regional aqui, né? Do segundo comando regional, e em situações como essa, acabam desenrolando, vamos dizer assim, né? Para a cidade de Cuiabá, né? Então a gente acaba atuando também. Para cada ação criminosa, uma reação da segurança pública, porque para eles não tem dia, não tem horário, não tem localidade. E até um encontro de avenidas como esse aqui, pode ser um local escolhido para tentar distribuir drogas em Cuiabá, e Várzea Grande. Desta vez, eles se deram mal. Um casal, ela mais jovem, 35 anos, o cliente já teria quase 40 anos de idade. Imagens do Benedito Costa, o apoio do Olavo Gualano, Daniel Santos, para o Cadeia. Você viu,